Embora Pontius fosse o mais forte e bravo entre eles, Zóia tinha outras habilidades completamente diferentes. Ela usava seu arco e seu arpéu para manter distância de qualquer perigo. Possuía uma coragem única, embora servisse para motivos mais individuais do que honrosos. Zóia era uma ladra, muito antes de ser transformada em uma relutante heroína pelas circunstâncias. Mas nos últimos anos, Zóia tinha menos interesse em roubar da generosa alta sociedade. Em vez disso, ela direcionou sua atenção para o exterior, para terras distantes e seus velhos esquecidos tesouros e ruínas. Não! Meu prêmio, enfim. Normalmente eu gosto de animais, mas eu faria uma exceção pra essa arara. E aí? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que foi isso?